Três Lagos ocupa a primeira posição no piso salarial, com o melhor salário pago para os professores. E entre os 45 municípios do estado, Três Lagos ocupa a quinta colocação com o melhor piso salarial. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagos, Maria Diogo, destaca que essa conquista é fruto de uma luta antiga do sindicato. O piso salarial nacional foi decretado pela lei 11.738 e sancionado em 2008. E aí desde lá, Ana Cristina, a gente vem promovendo uma luta intensa aqui em Três Lagos. Eu não sei se você se lembra que em 2014 nós aprovamos aqui um projeto de política salarial de piso para 20 horas, no mandato da prefeita Márcia Moura, e desde então Três Lagos já não ganha mais um piso para 40. A nossa luta é para um piso para 20 horas. Só para você ter uma noção, Três Lagos hoje figura no cenário estadual em quinto lugar. Por quê? Porque Três Lagos já ganha quase 50% a mais do que um piso de 40. Nós estamos na luta pela integralização de um piso para 20 horas. E dentro do estado de Mato Grosso do Sul, se não me engano, são apenas três cidades que têm projeto de política salarial de piso para 20 horas, que é Campo Grande, a rede estadual, que eu sou da rede estadual de ensino, e Três Lagoas. Então, assim, o Sinted acredita esse quinto lugar a nível estadual e o primeiro lugar entre as cidades com habitantes acima de 100 mil, a nossa luta lá de trás, a aprovação do piso nacional e, posteriormente, a aprovação de um projeto de política salarial que valorizasse o Grupo Magistério em Três Lagos para 20 horas. Então, por mais que seja a rede estadual, o governo, ele cumpre com o seu piso para todos os municípios, mas vai de cada município a questão de projetos para atingir esse percentual maior. Exatamente, você falou tudo. A gente sente muito orgulho de estar em quinto lugar. Agradecemos as administrações que passaram, a atual administração, porque vem cumprindo, se bem que esse ano foi rescalonado, mas foi aceito pela categoria, e mesmo com o rescalonamento, a gente consegue se manter no patamar de quinto lugar no cenário estadual e primeiro entre os habitantes. Mas essas são lutas pontuais de alguns sindicatos no estado de Mato Grosso do Sul. Enquanto Três Lagoas, Campo Grande e a rede estadual lutou por um piso para 20, os outros municípios pagam piso para 40 horas. Então, essa é uma luta nossa, é com muito orgulho que o Sintético, que foi no nosso mandato lá atrás, eu não sei se você se lembra, que nós conseguimos aprovar, já tinha sido rescalonado em 2017 e foi rescalonado agora. Mas eu penso que a gente continua mantendo o que é importante, que é a concepção de um projeto de política salarial de piso para 20 horas. E é muito orgulho para o Sintete, para os trabalhadores em educação, que sabem que a gente luta pela valorização dos profissionais da educação, sejam do grupo magistério ou do grupo administrativo. A presidente do Sintete ressalta que essa colocação deixa os profissionais mais motivados. Quando a FETEMS publica um ranking desse, né, onde vê lá que Três Lagoas tem o quinto maior salário do Estado e o primeiro, né, a nível de habitantes, isso, além de trazer orgulho, porque a categoria se sente representada pelo sindicato, isso é um chamariz para os profissionais da educação. Haja visto o concurso que nós tivemos em Três Lagoas, dos 16 mil candidatos, quase 13 mil foi para a educação. Por quê? Porque a educação de Três Lagoas tem um bom plano de cargos e carreira, trabalha na perspectiva de valorização dos profissionais da educação, todos do grupo magistério e administrativo. E para nós, como sindicato, isso nos enche de orgulho e faz com que a gente se fortaleça mais e mais para as novas lutas que virão. E nacionalmente? Olha, nacionalmente também, Três Lagoas é uma das cidades, nós não temos esse ranking, porque deveria haver também uma pesquisa para ver esse ranking nacional das cidades, mas eu acredito que se saísse um rankingamento nacional das cidades, Três Lagoas também estaria numa excelente classificação, porque como eu acabei de dizer, no Estado de Mato Grosso do Sul, são três apenas municípios que têm projeto de política salarial de piso para 20. Ou seja, a nossa luta é muito maior do que a luta desses municípios que só buscam um piso para 40, porque precisa ter orçamento, precisa ter dinheiro para estar investindo e fazendo com que, de fato, esse profissional seja valorizado lá no chão da escola. Quantos profissionais são beneficiados com esse piso? Aqui em Três Lagoas, aproximadamente 1.200, porque eu acho que a gente tem em torno de uns 590, agora aumentou o número, porque teve posse de concurso, mas no último levantamento que nós fizemos, era em torno de uns 590 efetivos contra uns 620, 630 convocados. Então, eu não tenho esse número exato agora, devido à posse dos concursos, mas em torno de 1.200 professores, porque graças a Deus em Três Lagoas, nós temos isonomia salarial entre professores efetivos e convocados, coisa que não ocorre mais no Estado, porque em 2019, quando o governo estadual retirou a isonomia entre efetivos e convocados.